Vamos lá! Vai lá, amor! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! A gente bota aqui na frente! A gente bota aqui na frente! Eu tô desconfortado aqui! O quê? Aqui, as pernas! Agora eu não quero! Aí você tá fazendo a rola de errado! Enquanto eu restituo aqui o braço! O meu braço foi pra trás! Deu um trem! Agora é a rola de errado! Vamos lá, vamos lá! E éだ! Vamos indo! Vamos lá! Vamos lá! O que sétimo? Quinte deestyle! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O reboco que bateu. Legal, legal, legal. Mas tá tudo ok. Vamos tirar daí de dentro o buraco. Mas isso daí, num ponto foi bom, entendeu? Que eu mostrei pra ele... Habilidades. Habilidades e é hora de se virar na hora da energia. Tem que se virar nos 30. Valeu, Douglas. E outra coisa também, é... Isso daí vai pra... Como é que é? Merdas Acontece. Merdas Acontece. Três. Aí, Nininho. Essa aí vai pra você, Nininho. Fala aí, fala com o Nininho aí. Valeu, Mr. Ni. Estamos aí. Vivi. Ah, não, não, não.